Eu vi os caras e falei, mano, eu quero fazer essa parada aí E os caras eram genial, mano Tipo, eu olhava e falava, mano, a cada rima foda que eu olhava Eu falava, mano, esse cara é foda e tal E não só a presença dos malucos no vídeo, mano A presença dos caras frente a frente Porque, por exemplo, eu lembro que a primeira vez que eu fui na Rinha Poucos manos vieram falar comigo Tanto que o que veio mais e deu a ideia Falou, mano, confia, fica lá, fica tranquilo Foi o Thiagão, que hoje até o... ele é advogado e tal Era um MC Foda, lançou, tá? É do Motim E eu considero meu padrinho no freestyle, mano Porque, mano, deu as ideias certas pra me direcionar pro lugar certo, tá ligado? E, assim, até onde a gente mora, lá na Arena, lá, satisfação, Arena MC Tamo junto sempre, conexão com o DF aqui E, mano, é... a gente prega isso como se fosse escola hoje, tá ligado? Tipo, mano, chega um cara novo, chama ele, troca ideia Queira saber da vida do cara, tá ligado? A gente, o cara tá aqui, incentiva, mano Eu acho que é isso E, assim, isso me fez ter muito mais respeito Por exemplo, pelo Thiagão, ao mesmo tempo Que me fez dar muito mais respeito pra ver quem vem depois de mim, mano Acho que é o mínimo que a gente pode fazer, tá ligado? Bom, primeiro, conhecimento é a chave, mano Isso é indiscutível Acho que o rap ensina muito isso Tanto em batalha de MCs Às vezes o cara com o mesmo nível técnico O conhecimento de um faz ele tomar o controle totalmente Então, conhecimento primordialmente E depois é aquele bagulho, mano O que você for fazer Queira sempre ser o melhor Por mais que você não seja o melhor Você vai estar entre os melhores Então, se você quiser ser mais um Você não vai chegar, às vezes, nem a ser mais um, tá ligado? Porque você pode atingir a sua meta Ou não Mas, se for pra você não atingir E ficar um pouco pra trás Que a sua meta esteja grande Que pelo menos você estendeu bastante, mano Que pelo menos você não vai chegar, às vezes, nem a ser mais um, tá ligado? O seu final, o meu, reticências Quando a gente começa mandando Cuidado, parque Eu nem tô te atropelando Você é novo ainda Isso eu tô ligado Você não tem que ser morto Você tem que ser educado Tá bom? Olha só Se é o pior Eu vou continuando Só levando na maior Pô Ele acha que o freestyle é dominado Vai, volta Eu treino em casa e volta Bem treinado Porque, infelizmente, não ganho fã Aqui é mestre Miag Você nem é Daniel Sam A gente volta Esse é o assunto Você tá ligado Que a gente manda no conjunto Se é pra falar, me engana E a boca do Marquinhos O cabelo do Valderrama Você tem esse maloqueiro Você não tem um tão parceiro Isso não é exagero Pô Você não é eficaz Chama o Dudu e o Edu Que eu tô rimando Três vezes mais Isso é pra continuar Olha só Você sabe que vai apanhar a mano É a rima que ninguém esquece Eu sei porque você é do ES Porque a sua rima aqui não aparece E quando abre a boca Você transmite a estresse Olha só, tio Ei, ei Se ele pavou, tio Milde Na moral Viu minha caminhada E veio querer desmerecer o nacional Só que infelizmente Seu talento eu não vi Porque eu perdi Você perdendo o double tree Aí fica bem difícil Na moral Se você quer falar como foi Pode falar, não fica um visto Mas falar não é ganhar Se contente com isso Pois o Cesar acaba contigo Você pode falar Amigo, criticar é fácil Quero ver se executar Pelo contrário, mano Vamos só esclarecer Para de falar as meras Quem criticou foi você É não? Aí, mano Pensa devagar Na humilde Seja homem Se ponha no seu lugar Eu posso admitir Você, vagabundo Falou que a minha trajetória Não vale aos três segundos Então, parceiro Sabe como é Impune Não vem me criticar Sua responsa, mano Assuma Aí, mano Sua derrota Ninguém adia Vagabundo Rap drama Mais do que cem Um dia É não? Aí, mano Infelizmente O seu talento Aqui não tá sendo bem coerente Quer falar de humildade Não tem progresso Pelo visto a humildade Diminui cada verso E ainda quer falar de mim Que tô lutando Pode ir para, tá correndo Mano, eu só tô respondendo Você tá falando que é de progresso Sem brincadeira Tá parecendo o Brasil Você só vê isso na bandeira Então, para com isso na prática Porque entra no preço Você não pega isso na prática Eu falo sua história Você é astuto Mas quer contar pra todo mundo Vai no Fala que eu te escuto Agora aviso Pensa agora que vai ganhar treta Venho querer falar da estampa Da minha camiseta Chorão e sabota Os dois tem dialeto Já você é pior É sozinho, idiota por completo Sozinho sim, idiota não Por que cê tá apanhando pra mim Na improvisação Por que é sangue bom Eu sou seu desespero Coel, vacinando Vai morrer aqui no terceiro Da hora, tio Mas você não equivale Tá apanhando pra mim A alta avaliação não vale É pra isso mesmo Que a plateia tá aqui Aê, fala que eu te escuto Eu falo mesmo Minha voz invade o mundo Eu falo mesmo Pra quem quiser escutar O rap é a minha forma De se expressar Tudo bem Só que cê é fraco Não invade o mundo Vai pro universo Que lá cê tá no vácuo É isso Eu vou pro universo Porque minha rima é grande Cada rafa que eu mando Minha rima se expande O universo é pouco pra mim Coel, na moral Cala a boca Esse é seu fim Tá certo Cê é grande mesmo Só que dá parada Agora cê não tá sabendo Aqui você é só lamento Eu vim pique o homem Formiga truta Pra vim te matar por dentro Quero me dar bota 18 Mas cê não determina Tá se comparando com Andrade Só porque ele é menina Os caras já tá sabendo disso Só que nessa batalha Cê não ou o compromisso A semente dos deuses passou E no lugar pra alimentar Só se o pão que o diabo amassou Aê, você não vai ganhar Desculpa, mano Eu vim pra te desorientar Eu não sou o Sayajin Eu vou pro YouTube Te espantando E os cara vai me chamar de Ubi Aê, você é um assutru Vou te assustar E nem vou precisar falar do Bu Do Majin É tipo assim Cê é ruim Não chora não Porque você perdeu pra mim Aê, o queixo caiu Mas pra mim não azeda Tá de boa O seu talento amorteceu a queda Aê, você não vai te esculachar Você quer tentar Mas não vai ganhar O seu talento aqui não decora Eu que sou curirim Mas na batalha Cê que morre toda hora Eu não sou o Sayajin Sou o céu nesse momento Porque eu consigo te vencer em 50% Aê, eu vou te destruir na moral Vou te aniquilar totalmente Sem a força total Aê, você vai passar mal na batalha Vagabundo não começa E comete falha Procura um MC bom na função Sozinho você não aguenta Tenta vencer com uma fusão A mentinha é sã Cê se enganou amigo Cê não é o céu Cê é o Mr. Satã Não, tem poder nenhum Tentou fazer freestyle Mas entre esse jogo aqui Cê é comum Falou que eu sou diabo Aqui não mandou bem Diabo é você Jesus tinha calça verde O seu também Aê, o ataque Falou de Sayajin Eu tenho mais uma Só pra você ficar irritado Sayajin Aê Sayajin, mano Cê é tonto Sayajin, você usa Quando faz teu ponto Aê Os caras ouviu Só deu falha Fui nisso que eu te arregaço Aqui na batalha Na batalha Presta atenção Só que rima amigo Você não tem munição Não vê a saia E pode parar Cê falou do tempo dos deuses E eu sou o Kami Samar Cê é o Kami Samar Não pra você Tá cruel Eu não sou o Mr. Satan Você que é a Videl Aê Aê Quem quer ser Cê não é ela não Ela é bem mais homem que você Aê Caralho Bateu em todo Aê Aê É uve Deixa pra depois Cê tá apanhando em dobro Agora é bandeira doite Aê 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 Cê não entendeu No momento Lixo é o kit de omecletura Incertidão de nascimento Para parta Filho E aê Que mané de momento Você falou tanta bosta Eu vou lixar sua cara É no cimento Presta atenção Parta Não paga não E aê Você só tá falando bosta E aê Travou a mente Jão Ficaço a bom Não tava com sa O proceder do SLZ Dois chutes No peito de você Imagina aqui Deu uma travada Não arranja nada Chegando Espantando Porque esse mano aí Tá com saída Tudo bem Tudo bem Porque o rap tá na veia Eu tô firme no cimento Cê é igual prego na areia Aê Não vai ganhar A rima que é certa Vou com cimento Combina Minha ideia é concreta Aê Escuta só Que o talento é nato De fato, moleque Hoje cê vai ver Que eu te mato Já era De você Eu tô light Eu vi que você Trouxe o wolf Mas hoje não é só night Mas aí Para de viajar Já vi que você é malandinho E já pega rima no olhar Né filhão? Mas aqui não arranja não Pega a sigla dos outros Só pra zoar Chando que é o Paquitão Ramelão Tá flagrado Tá fraco Não aguento improvisado Tá repetido Por isso Cê sai vazado Tem mais uma Demorou Demorou Eu não sou Shakespeare Mas mostro qual que é a questão Não vem com esse apelidinho Pa de Paquitão Truta Se enxerga E veja que isso é treta Cê já assistiu chuta Quando tem Paquita Preta Se liga só Hermin nessa função Não adianta meu rap Não é de televisão O verso é transmitido Se liga então segura E mesmo se não fosse contigo Ia ter censura Não é de televisão Não é de televisão